O D. Bravo foi um desafio que a Câmara Municipal lançou a todos os municípios, independentemente de ser comercial ou não, para uma Feira da Maçã. Portanto, o seu desafio é fazer algo com a Maçã do Bravo de Esmolvo e nós tentámos várias receitas e conseguimos fazer uma, que também teve boa aceitação e lhe damos o nome de D. Bravo, porque realmente é muito bom. Portanto, o Bravo tem um pezinho muito pequenino, é longa, um fruto longo, cheirosa, tem um perfume, estando na fruteira, nota-se que tem um aroma inconfundível, é mesmo um fruto específico e só quem, os provadores, é que sabem, notam a diferença. Bravo, porque nunca foi acertado, apareceu assim num quintal e as pessoas provaram, gostaram. Esmolvo é da terra. Mas já, o meu pai falava que os meus avós falavam muito já na Maçã do Bravo. O Dom Bravo é uma comassa folhada, onde fazemos a compota com a Maçã do Bravo, o Bravo esmolvo e é feito, a camada, a camada, entre, entre, escalada, entre natas e compota da Maçã. Natas e compota da Maçã, leva oito ou nove camadas, depois vai do gosto que a gente queira fazer, ou mais alto, ou mais baixo, vai do gosto que a gente quer fazer, ou mais alto, ou mais baixo, vai do gosto que a gente quer fazer. Ah, um copinho de espumante, muito bom. Isso era o ideal, mas claro, no comércio não acontece isso, é também um cafezinho, um café bom.